Música Esta cerimônia formalizou a participação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, criada pelo Tribunal Regional Eleitoral por determinação do TSE. Assinaram um memorando de entendimento com este objetivo o presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, o presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman e os diretores-gerais da Assembleia e do TRE. Entre outras ações de fiscalização, no dia das eleições, esta comissão vai realizar uma eleição paralela no hall do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento. O objetivo é comprovar que não há possibilidade de fraude no sistema de votação eletrônica. Das 16.200 urnas eletrônicas que serão usadas em Santa Catarina nas próximas eleições, 27 serão sorteadas, cada uma de uma sessão em município diferentes e trazidas aqui para a Assembleia Legislativa no dia do pleito. Essas urnas serão usadas na eleição paralela, com a participação de crianças e adolescentes, que primeiro vão votar em cédulas de papel e depositar esses votos nas urnas de lona e, em seguida, registrar os mesmos votos nas urnas eletrônicas. Para fiscalizar e comprovar a autenticidade de todo o processo, o TRE vai montar um sistema de acompanhamento por computador e também contratou uma empresa de auditoria. Essa eleição paralela vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. As urnas eletrônicas sorteadas e trazidas para cá serão substituídas nas sessões eleitorais por equipamentos reserva. Até 2020, esses testes eram feitos com quatro urnas eletrônicas. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ampliar o número de urnas e realizar a auditoria de verificação dos equipamentos em local público de grande circulação de pessoas. Por isso, o TRE convidou a Assembleia Legislativa para integrar a comissão, dando mais transparência ao processo. E é para nós um orgulho poder participar e mostrar para toda a população, para todo eleitor, a segurança que dá o voto que nós vamos depositar na urna no dia 2 de outubro. Os questionamentos que são feitos são esclarecidos. Santa Catarina dá exemplo nisso, de fazer que a eleição seja o mais possível, transparente e segura. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a casa do povo. Nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral que se ocorrerá no dia 1º e no dia 2º. Durante a cerimônia, ficou definido que a Assembleia Legislativa será representada na comissão de auditoria da votação eletrônica pelo diretor-geral, André Luiz Bernardi. Para a Assembleia, é de suma importância que participamos do procedimento de auditagem das urnas e também de auditagem da operação do processo eleitoral para trazer mais transparência, mais credibilidade e mais segurança para o eleitor de que os seus representantes estão legitimados a assumir as cadeiras após o processo eleitoral.